Fala galera do canal do Ubisoft Brasil! No programa de hoje a gente vai falar de Watch Dogs 2, Assassin's Creed e Eagle Flight. Tem coisa boa vindo por aí, então fica até o final, hein? Eu sou a Marina Nery e esse é o UBDROP de hoje. Até com o link! E tá disponível desde o dia 21 de dezembro, o primeiro conteúdo pago de Watch Dogs 2. Dez palmas, galera! O DLC já tá disponível pra compra de forma individual ou pra aqueles que já garantiram o Season Pass também. Lembrando, galera, que esse pacote também vai ser lançado pra Xbox One e PC no dia 24 de janeiro de 2017. Então, ou seja, todo mundo sai ganhando. E essa história extra, galera, é focada no personagem T-Bone e ela inclui um traje completo e dois novos veículos que eu vou deixar, como sempre, aqui na descrição pra vocês darem uma conferidinha. Tem também os challenges do modo cooperativo que está sensacional, está uma maravilha. Sensacional, está uma maravilha. E o link de tudo que eu falei aqui, com certeza, está na descrição. Beleza? Próxima notícia. Galera, eu vim aqui avisar que já estão disponíveis a coleção de bonecos mais fofos da história do mundo, do universo, de tudo, que são os Funkos Pops de Assassin's Creed. Eles são maravilhosos. Eu simplesmente quero todos. Ó, e tem vários, hein? Ó, tem a Maria, tem o Aguilar, tem o Callum Lynch, tem mais um que eu... Ô, o Geda. O Geda. É isso, gente. Tem vários. A coleção tá completaça e vale a pena você garantir o seu. E lembrando que eles estão disponíveis nas melhores lojas desse Brasilzão todo. Então, corre aí pra garantir o seu se você é um fãzão da franquia. E falando na franquia, os caras não param de lançar produtos novos e diversificados de Assassin's Creed, galera. A vez agora é pra aqueles que gostam de ler. Você gosta de ler? Então, The Last Descendants, A Revolta em Nova York, é o livro que eu vou indicar pra você. Presentão de final de ano. Se o Papai Noel não te deu no Natal, pede de ano novo, porque acho que a gente merece ganhar dois presentes até. E o livro chegou tem pouco tempo no Brasil e ele já é um sucesso de vendas. Ó, ele conta a história do jovem Owen, que quer provar a inocência do seu pai por um crime que ele foi condenado. E aí, no colégio mesmo, na própria escola, ele conhece um garoto um tanto quanto misterioso que diz ter acesso ao tal do ânimos. E aí, eu acho que o resto, vocês conseguem imaginar como é que essa história vai se desenrolar, né? E pra você que não conhece, o que eu acho muito difícil, o Eagle Flight é o jogo que você vai incorporar à pele de uma águia. E vai sobrevoar Paris, gente. O mais legal disso tudo é saber que essa tecnologia do óculos de realidade virtual já está disponível pro jogo. Sensacional, tá uma maravilha. Ou seja, você vai poder ter a sensação de voar e ser livre. Estou voando, eu estou voando. Eu acho que eu já estou até sentindo meio um friozinho na barriga, sabe? Tipo de essa coisa de... Porque eu tenho medo de altura, gente. É verdade, eu tenho medo de altura. Mas, é isso. O link do que eu acabei de falar, com certeza, vai estar aqui na descrição. Vale a pena dar uma conferida. Passou a Black Friday, passou a Natália, os preços da Uber continuam o quê? O Season Pass de Rainbow Six Siege do ano de 2017 está com um monte de contão na Play Store. E Far Cry Primal está com 40% na Xbox Live. Mas não tem só esses descontos, não, viu, galera? Tem vários outros, se eu fosse vocês, davam uma entradinha. Eu, como sempre, vou deixar o link aqui na descrição, porque o quê? Eficiência. E o drop de hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, não se esqueçam de queijo. Dá aquele like muito gostosinho. Se vocês gostaram mais ainda, compartilhem nas suas redes sociais. Semana que vem eu estou de volta, como sempre, porque eu estou sempre aqui com vocês, né? Um beijo! Au! 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 Calma que eu ouvi uma coisa chocante. O teu sorriso me deu onda. Fazer o quê? Meu pai te ama.